O festival Casa das Artes em O festival Casa das Artes em Casa. O festival teve início no dia oito de abril e vai até o dia seis de maio e contará com diversas atrações e projetos de arte e cultura para que você possa participar aí no conforto da sua casa durante esse período de quarentena e isolamento social pelo qual estamos passando. A programação do festival conta com uma exposição virtual chamada Obras que Amamos com compartilhamentos de obras indicadas pelos nossos seguidores. Essa exposição acontecerá durante todo o festival e você poderá conferi-la pelo Instagram da Casa das Artes. Tivemos no dia oito de abril uma live de Zumba com o projeto Agito no Campus, pois o professor e coordenador do projeto Agito no Campus continua fazendo lives levando até vocês o projeto Agito no Campus toda quarta e sexta-feira às dezessete pelo Instagram da Casa das Artes. Tivemos também uma oficina de desenho no dia treze com a Lari Negri. Vamos ter hoje, hoje às dezesseis horas, teremos uma leitura de obra da literatura infantil com a professora Cristiane Camargo. É imperdível para as crianças que estão em casa, para a mamãe e o papai que estão com as crianças aí, não percam essa live com a leitura de uma obra da literatura infantil. No dia dezenove de abril às dezesseis teremos um bate-papo sobre arte e cultura italiana com arroba dicas italianas, a Mônica Bonaldi vai vir falar pra gente um pouquinho sobre arte e cultura italiana. No dia vinte e três de abril às dezesseis horas, um encontro virtual do projeto Tertulhas Literárias Dialógicas. No dia trinta de abril às dezenove e trinta, um bate-papo virtual sobre o teatro do novo mundo. A ideia é trazer os artistas de teatro da região para falar conosco um pouco sobre o teatro desse novo mundo. E no dia seis de maio teremos um encerramento com o sarau Vivências às dezenove e trinta. Então não perca, se você não conseguiu prestar atenção direito na programação, não tem problema. Corre lá no Instagram da Casa das Artes, é arroba casa underline artes, arroba casa underline artes. Toda a programação está lá pra você seguir com a gente e todas as lives serão também pelo Instagram da Casa das Artes. É um prazer tê-los conosco.